E aí, galera? Que loucura, Wallen, esses carrão aqui, véi? Tá mó boneco, hein, véi? Tá mó boneco, hein? Ó, galera, hoje vai ter um tuning insano, véi, ó. Ó, ó, ó. Que isso, hein? Sério que você vai tunar esse F620, hein, Mike? Mentira, né? Será que é, véi? Será que é? Pô, esse carro não é seu, né, véi? Quem disse, véi? Quem disse que não é no... Ô, cara, mano. O celular de jacau, véi, de jacau. O cara mó vacilo ali, gente. Ih, rapaz! Ah, véi, polícia por quê? Ah, galera, quem assistiu a série do Dexter... Série do Dexter? Aquele desenho? Eu gostava, hein, véi? Não, não. Sai fora, ó. Ô, pera aí, deixa eu fugir aqui com o carro aqui, véi. Ô, esse carro é interessante, hein, gente? Esse carro é esportivo. Eu me arrependi, véi, da minha compra, esse Felter. Esse carro é colpé, véi. Esse carro é colpé. Esse aqui é esportivo, véi. Ah, chora. Ah, uau, quero que vocês choram, véi. Pior que esse carro colpé aí, deve... Hum, eu acho que eu vou tunar um colpé, Mike. O que você acha? Colpé, véi? Quem sabe no próximo vídeo, galera, escrevam aí o melhor carro colpé pra gente. Vem comigo aqui, ó. Vem conhecer minha garagem aqui, véi. Cadê? Onde é que é? Ah, sai fora, véi. Pega, não, pega... Pega o seu carro novo e vem comigo, véi. Não, não, vai aí, vai aí. Posso ir? Vai aí que eu vou ligar... Ah, o cara com polícia... Ah, o Lester. Ah, Lester, sai fora. Ah, Mike, por que você não chora, véi? Eu tô aqui resolvendo seus problemas, o cara quer baixar chifre em cabeça de cavalo, né? Que isso, véi? Pô, o cara tira aqueles contos, assim, de 1900 balanços. Sai fora. Olha! Eita! Olha a corzona, né? Olha o outro aí, véi. Ah, tá andando esse carro, ó. Acho que você fez uma compra errada, hein, Mike? Pô, eles estão entregando, assim, estão andando de graça, tá ligado? Dá uma promoção. Ah, sai fora, véi. Mike comprou o carro em promoção, gente. Cara, eu vacilo, véi. Vamos lá. Uau, você vai gostar aqui da minha garagem nova, véi? Sério? Inclusive, véi. Deixa eu ver aqui em primeira pessoa. Ah, a cara do Mike sem chapéu, véi. Ah, sai fora, véi. Para de mostrar. É a maior cara de bobão, gente. Que isso, hein? Cara, palhação, hein, gente. A cara gosta de fazer piadinhas, assim. É, sai fora. Piadinhas Brasil, véi? Sério? Ah, o cara... Vai logo com essa chimbica, hein, mano? Ó, isso que é interessante. Uau, vamos tunar um com o pé, né? Eu também acho, véi. E esse carro me parece interessante. Eu vou... Quando você tá indo, véi, eu vou até ver o preço dele aqui. É bem interessante, hein? Diga-se de qual. Ele deve ser da Sauterno San Andreas. Hum, sério, véi. Essa é sério. Ah, tem um curva uma aqui, Mike. Ah, curva uma, véi. O que você acha? Ah, é aqui a minha garagem, véi. É aqui. Lembra dessa garagem do PC, véi? É mesmo, véi. Ah, a garagem do fundo dos quintais, gente. Ô, Mike, você nem chove, hein? Fundo dos quintais? É. Ó, o cara vai roubar o carro, gente. Será que dá pra guardar, véi? Acho que dá, véi. Dá pra guardar. Ó, o cara, véi. Já se roupeou eu querendo... E eu tudo certinho querendo ver preços. O cara querendo comprar... Ele já tem o meu Jaguar aí, véi. Isso aqui é um Jaguar, será? É um Jaguar ou um Aston Martin, véi? O que você acha? É um Aston Martin, véi. Eu acho que é um Aston Martin. Você acha que é um Aston? Um Martin? Olha aqui, ó. Meu Porsche preto, véi. Ó. Tem que botar o motor dele, véi. O mecânico não entra nesses buracos aqui. Vamos ver se a gente fez uma boa compra, véi. Chegou? Boa. Não, tá vindo. Tá perto aqui? Uhum. Ó, véi. Ó o cara aqui, ó. Sem camisa, tudo errado, véi. Tudo bêbado aqui, véi. Tudo tortão aqui, ó. Que isso, bicho. Ah, o cara tá bêbado, gente. É esse aqui, ó. Uau. Eu tô vendo. Esse aqui, ó. Deixa eu dar uma cutucada aqui nele, véi. Puta foda. Tá ligado, né? Que tipo... O cara é tudo seco, arrega... Oi? Não. Pera aí, véi. Não mata ele. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Ah, o cara... Hum... O cara vai fazer uma coisa, gente. Ah, sai fora, véi. Aqui, ó. Que isso, véi. Não quero ser bonecão, gente. Aí. Vou revelar meu rosto bonito aqui, ó. Nossa, revelação. Ah, ele se assustou, véi. Que isso? Ó, o cara... Ainda achou ruim, véi. O cara... O cara é tudo... Calma aí, é. Olha a cara dele, véi. Que isso? O cara é tudo errado, véi. Vai acompanhando ele aí, véi. Vai acompanhando, véi. Que acompanhando? Eita, pô. Olha o outro, véi. Olha o outro. Olha o outro tirando foto do meu carro, véi. Aqui, ó. Chega aí, mano. Chega aí, mano. O cara vai oferecer uma piso aster pra ele, gente. Olha aí, me olhando. Olha lá. What the fuck, véi? Você viu? Não vi, véi. Alô? Alô? Que alô? Vem, então, palhação. Nossa. Tomou na cara. What the fuck, véi? Ah, eu tava no inventário. Tomou na cara. Tirei o chapéuzinho, toma, palhação. Nossa, gente. Briga de rua. Isso aqui é briga de bêbada, gente. Briga de bêbada. Olha o jeito que o cara caiu, véi. Oh, essa caminheta que bonita, véi. Olha isso, Mike. Olha como o cara caiu. Ah, roubei, véi. Roubei, véi. Por que tem esses filtros nojentos aqui, véi? Por que tem esses filtros nojentos, Mike? Olha o meu caminheta novo, ó. Ah, ass... Eita, noz. Roubei, véi. Ih, véi. O Niga achou ruim aqui, hein. Ah, sai fora, véi. Sai fora. O cara tá levando tudo, gente. Como assim? Sério mesmo, véi? Tô guardando tudo pra casa, véi. O cara nem sabia, hein, véi. Pois é, hein. Deixa eu sair, deixa eu sair. Tá certo, véi. Tá certo você, véi. Cuidando do meu carro aí, véi. Vacilo. Tá cheio de bêbada nessa rua, véi. Pior que tá cheio de marginal, né, véi. Tá tenso aqui o negócio, né. É, aqui é a periferia, tá ligado, véi? Sim. Não, beleza, véi. Tô cuidando aqui do seu carro. Ah, tá cuidando do meu carro. Puta merda, véi. Vai passar bem isso aqui, ó. Nossa, véi. Um cara veio aqui batendo no seu carro. Não saiu de nada, hein, véi. Ó, tudo aqueles carros da garagem vão ser tunados, hein, galera. Nem, nem... O cara tá do carniceiro aí, gente. Que isso? Carniceiro, cara. Ah, meu carro tá tudo destruído aqui, gente. Foi o carinho. Aquele carro branco ali, ó. Tá vendo? Ah, o carro tá tudo destruído, véi. Ô, Mike, o que você achou do meu carro aqui? O que é que eu vou tunar, véi? Que vai desbancar esse teu, hein? Esse é Viper, véi. Esse é Viper? Não, Dodge Viper, véi. Que isso, hein. Dodge Viper versus... É um Porsche, né, véi? É um Porsche, né, véi? É um Porsche 911 Turbo, véi. Que loucura. Vamos lá, então. Turbo RS ainda, véi. Turbo RS. Bora. É o conversível aqui, galera. Ó, ó. Primeira pessoa aqui, ó. Conversível, né? A primeira corrida que a gente fizer é eu vou botar na chuva, véi. Ah, sai fora o cara querendo me sacanear, gente. O cara é o tal do vacilo, né, gente? Ah, meu carro nem roda quase. Sai fora, véi. Esse carro... O carro é o tal do sabãozão, tipo. Ah, véi. Para, véi. Calma. Pô, foi sem querer. Pior, né? Agora a gente vai esperar meia hora o Mike embelezar aí pra sair um... Não, mas... Dá pra você entrar também, ó? Vacilo. Não, beleza. Sai fora, véi. Vou tunar o meu aqui, véi. Vou ficar de boa, tá ligado? Tuna aí, véi. Tuna aí, véi. Vamos lá. Pior, galera. Eu vou... Não, vou nada. Que não, véi? Vou tirar o webcam aqui pra ver se eu tenho... Ué? Dinheiro? Oh, 340 mil, gente. O cara é o tal do ricão, né, véi? No GTA. Ih, ah, véi. Gastar todo o dinheiro aqui, né? Extensão. Freios de corrida. C, 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 c. Ô, nossa, véi. Esse carro vai ficar louco, hein? Esse carro vai ficar louco. Canardes duplo, gente. Canardes? Você vai colocar um canalizinho? Ah, daí é sacanagem, né, véi? Lataria, motor. Uh. Motor. Vai ficar um bichão aí, véi, esse carro. Olha. Explosivos. Coloca explosivo aí no teu, Alô. Ah, nem, né, véi? Eu sou vacilo, né, véi? Buzina, quem sabe, depois, né, gente? Não, eu já coloco já, véi, porque senão eu esqueço. Ah, normal, né, véi? Eu gosto de uma buzina assim, customizada, sabe? Customizada. Customizada, véi? Ó, essa eu gosto, véi. Fiquei sabendo que andaram trocando a cor do comando aí, véi, devido à autorização. Alô! Alô! Ainda bem, gente, que eu gostei dessa cor aqui, ó. É, eu gostei. Ó, o cara, véi, o cara que é pra... Rosa pônei? Rosa pônei? Pônei? Pônei. Deixa eu ver uma coisa, galera. Eu tô com uma ideia muito louca aqui, ó. Pior que você vai colocando corzinha, véi, vai gastando dinheiro, né, véi? Ah, chora. Corzinha? É. Será que tem prevenção de percas e roubos, véi? Nossa, esse ficou louco, hein, galera? Pior que ficou... Nossa, gente, ficou tipo... Eu achei gamer isso aqui, gente. Que isso? Caraca, gente. Caraca. Nossa, bicho. Vamos lá. Você fez aquela parada com o cromado ou não? Ah, não. Ah, não, não. Ah, não, né? Você acha que eu sou modinha, Max? Que não, né, véi? Tô com cara de modinha? Que não, ó. Ficou louco, hein, véi? O cara tá achando que eu sou uma modinha, gente. Sai daí, ó. Vá, 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 vacila. Que isso? Vamos lá, teto. Ah, velho, ó. Você compra o carro conversível e dá pra colocar teto, né? Ah, chora. Se você comprasse o com teto, não dava pra deixar conversível, eu acho. Spoiler, Mike. Uh, gostei, véi, gostei. Ah, não, véi. Aqui, ó. Aqui, ó. Drift. Sério? Ô, Mike, você quer o bichão aerofólio da diferença nas corridas aí ou não? Ah, velho. Tem quem diga que sim, tem quem diga que não, hein? O problema é quando o carro enrosca com ele naqueles que você tem que virar tipo tartaruga, sabe? Sei. Sério, velho, sei. Porra, mas muito bonito esse Porsche, hein, gente? Ah, ele tem que ser vermelho, né? Ah, mas tem que ser vermelho, velho. Mas é certeza. O cara vai pintar o carro igual o meu, gente. Essa é fora. Ah, rodas esportivas, né? Olha, a vermelha é elegante. Afinal, isso aqui é um carro esportivo, né, galera? Putz, véi, eu queria colocar uma rodinha cromada, galera, mas deixa eu ver aqui o meu orçamento. Tem 80 mil, vai gastar tudo na roda. Eu não tenho nenhum carro vermelho, né, gente? Vai ser vermelho esse Porsche? Não quero nem saber, mano. Olha que bonito, véi. Deixa eu ver uma rodinha. Ô, essa rodinha é Diamond Cut. Ficou interessante, velho, até. Mas, mas... Branco gelo. Olha, esse branco deu aquela quebrada, né? Sabe quando dá aquela quebrada, ó? Aquela quebrada de gelo, assim, velho? Tá ligado. Ó, ó, ó. Ó. Nossa, tem muitas rodas, assim, que se encaixam, né, velho? Mas só uma. Só uma assumirá o posto. Eu acho que vai ser aquela ali, ó. Ou essa, né, mais ou menos. Bom. Ouro. Já tá... Ah, vai dizer que tá pronto já, velho. Sai daqui, velho. É que não tem muito orçamento, né, velho? É o orçamento que tá baixo, né, velho? Ah, sai pra lá, velho. Tá vendo aqui, ó? Nossa, que que é isso, galera? Deu até um ruim aqui. O que é agora, velho? Tão bonito que os pescavam, velho. Ah, velho, não vai dar pra tirar esse vermelhão, não, velho. Não vai vestirão nenhuma, velho. Oi? Vou colocar aqui um peroladinho aqui, ó. Verde pera. Verde pera. Nossa, gente. Olha como bonito o bicho. Meu Deus, agora eu até mudei de conceito aqui, velho. Conceito? Mudei de conceito, gente. Mudei. Conceito? Conceito, velho. Santo Antônio. Nossa, mãe. Spoiler. Cara, esse carro aqui ficou muito insano, gente. Olha isso, gente. O tamanho. Ah, não. Vou colocar esse aqui que é menorzinho, né, velho? Mais, né? Mais discreto. Pô, velho. Olha o GT, mano. Fiquei mó triste aqui agora, hein? O que, velho? O que aconteceu? Não tem a cor do comando na roda? Que vacilo. Ih, rapaz. Tipo de roda rebaixada. De boa, né? A gente tem que se virar, daí, né? Deixa eu ver. Ah, tem que se virar, né? Não tem que se... Ô, rodinha cromada aqui, gente. Que isso, hein? Nossa, mãe. Esse Porsche tá ficando bonito, velho. Caraca, galera. Eu quero deixar isso porque, né, é o símbolo do Yoshi, tá? Ah, vamos assim mesmo. Olha só, mano. Ô, Mike, será que eu posso te acompanhar nessa tonagem, hein? Se eu terminar a minha? Tem como, velho? Eu entro dentro do teu carro aí. E fica aí, tipo, de butuca, tá ligado? Olha o carro, mas eu... Me dando pitaco ainda, velho. Mas eu já vou terminar, velho. Já vou terminar, velho. Sério? Eu acho que você não quer que eu veja, hein, velho? Que isso, velho? Olha os cromados. Olha aí. Tá, vamos lá. Vocês viraram as paradas cromadas, né, velho? É muito caro, velho. Olha o meu pretão. Ah, não, velho. Caraxas. Caraxas. Ah, eu tenho que arrumar as luzes do neon. Ih, eu não coloquei xenon, velho. Ih, rapaz, vai faltar dinheiro, gente. Ih, rapaz. Cor do neon. Cor, 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 cor. Perfeito, galera. Perfeito. Buzina, né, galera? Vamos ver se sobrou um dinheirinho para a buzina. Buzina, vermelho, 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 vermelho. Aqui. Cara, ficou louco, hein? Eu acho que a cor da roda, velho. Será que o preto ficou melhor? Não, sé. Será que... Nossa, os bancos ficou... Nossa, show, velho, show. Será que tem que ser a área cromada, velho? Ah, acho que a área cromada fica melhor, hein? Se bem que tem roda que nem aparece, que é tão cromada assim. Se bem que lá na luz vai aparecer, né, velho? Sim, sim. Pô, ficou louco, hein, velho? Pô, velho, eu tô querendo uma buzina baratinha. Não tem acima de mil, velho? Ah, pior que tem, ó. Buzina de caminhão. Cor da roda. Ah, que legal, buzina de caminhão. O cara tá apontando a buzina assim de caminhão, né, velho? Ah, não, velho. Ah, eu não vou. Opa. Eu não vou avacalhar aqui na cor da roda, não, ó. Eu vou, né? Eu vou ser mais... Mais, né? Não, você tem que ser meio que... Meio termo, sabe, velho? Eu conheço meio termo, velho. Meio que eu falar, velho? Termo. A roda branca também ficou legal, hein? Nossa, velho. Dá aquela quebrada, né, velho? Eu tenho umas ideias, assim, bem legais, bem legais. Eu podia usar o... What the fuck, velho? A roda branca e a... Olha que louco isso, gente. E as luzes brancas também, né? Luzes, kit de neon, cor. Ah, já tá a branca, né? Esse é o tal do mula. Esse aí é assim. Olha o vermelho, velho. Gente, que loucura é essa, hein? Dá pra deixar o carro assim, bem louco, hein, velho? Ah, dá, né, velho? Janelas. Fumei claro. Pusadinha é alegria, gente. Olha só. Vamos ver a última vez só a roda aqui. Na cor preta, velho. Aqui, né? O troço é insano. Olha só. Carbono. Madeira. Cor de madeira, velho. Nunca vi um carro cor de madeira, velho. E se pintar de vermelho? Deixa eu ver. Ah, agora vai aparecer o carro da palhacinha aqui, Mike. Tipo de roda. O carro tá parecendo o carro da palhacinha. O que que você fez, velho? O cara vacilou. Todo colorido. Todo colorido. É, essa roda aqui não tem nada, né? É a roda potente que tem. Azul do port. Pô, esse azul aqui é insano, hein, galera? Que que é isso? Essa aqui ficou da hora, hein, gente? Oxi. É isso? Mas eu não vou colocar, não. Vai ser aquela lá mesmo, né? Pô, assim fica animal também, ó. Sério? Putz, velho. Tô com uma dúvida insana aqui, hein? Eu também, velho. Esse fica legal também. Pô, esse fica mais legal ainda, gente. Esse também mais. O que que você tá fazendo agora, velho? Eu tô vendo roda ainda, velho. Tô vendo pintura, velho. Putz, tá na pintura? Tipo, eu já decidi, mas... Não, o resto tá tudo pronto, mas... Isso aqui também fica legal. Eu já decidi, mas, né, velho? A gente sempre tem um toquezinho especial pra mexer. Sempre tem, né, velho? Sempre teremos, né? Nunca esqueceremos disso. Cromado. Olha só que louco, bicho. Olha esses pratos aqui ficando... Ai, bichão. É o bichão mesmo, hein, velho? Esse é, velho. Prato da meia-noite? É louco, velho. Fala de carbono também ficou legal, velho. Tânim esportivo de luxo, né? Ah, essa aqui é essa... Olha só, mano. Com os detalhezinhos vermelhos. Pô, eu tenho medo de deixar o carro bizarrão demais, tá ligado, velho? Sim, sim. É esse o meu medo, gente. É esse o meu... Ué, isso aqui, velho. É isso que me aflige, tá ligado, velho? Ficou legal, hein? Grafite. Será que vai essa, gente? Ah, vai essa aqui, hein? Ela já aparece, mesmo ela sendo uma roda comum, ela já aparece sendo cromada, né? Sim, pode... Ah, fechou aqui, ó. Aqui fechou. Ah, eu fechei. Eu tô saindo aqui. Pneus acessórios, deixa eu ver. Pneus acessórios, galera. Acho que não esqueci nada. Nossa, ficou animal, gente. Que isso, hein? Cor da roda. Só deixa eu ver como é que eu vou deixar a luz do neon, velho. A gente vai fazer no próximo vídeo um rachazinho, hein, ó. Eu quero ver se o carro tá vendo, hein? É, rapaz. Pô, o volante do meu carro é mó vacilão, velho. Pior que o painel do carro combinou. Nossa. Ah, velho, agora vermelho, ah, vermelhão, né? Tem que ser. Fechou aqui, Alan. Fechou? Pode sair aí, velho. Eu já tô aqui fora. Oh, tô saindo, hein? Inclusive, eu estou longe daí pra você não ver, velho. Sério? Nossa, velho. Ficou animal, velho. Vamos lá, vamos lá. Olha o câmbio do carro ali, velho. Pera aí. Deixa eu ver o meu por dentro. Nossa, que da hora. Nossa, os detalhes tudo em vermelho. Nossa, que foda, mano. Tá, já saiu? Já saiu, né? Deixa eu descer aí. Olha a minha buzina, você escuta daí, ó? Não escuta, né? Não escuta. A buzina de cop. De cop? Cop. Agora, escuta aí. Não. Olha o meu, velho. Olha aí. Vermelho, vermelho sangue, velho. Chega aqui. Ó o meu verde Ash Gamer, velho. Verde Ash Gamer. Vamos parar no sol aqui, ó. E deixa a porta aberta. Ah, não dá pra deixar a porta aberta isso aqui, dá? Dá. O que você achou do meu aerofólio, velho? Bem dinâmico assim, ó. Não bate o vacilo. Nossa. What the fuck? Nem bati, velho. O cara tá colado, velho. Sai fora, mano. Nossa, agora que mudou. Ah, jogo lá. Ah, mas nem gostei, velho. Sai daí, velho. Bateu na porta aqui na... Não, cara, velho. Todo ciumento assim no carro, gente. Ficou demais, hein, velho. Pera aí, velho. Chega aqui, chega aqui. Eu gostei desses detalhes em carbono aqui, velho. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, deixa eu... É um preto fosco, velho. É um preto fosco, velho. Entra lá no meu carro, veja o interior pra você ver, velho. Tá. Combinando. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Olha com a câmera dentro do meu carro ali, velho. Com a câmera? Pode ser com o sniper, velho. Pode ser com o sniper, velho. O que que é pra... Uh, rapaz. Pera aí que eu tô enfiando o meu smartphone lá dentro. Olha o câmbio lá. Hum, o câmbio é bem feitinho, galera. Parece um cigarro. Que isso, velho. O cara é lock, mano. Pô, mas o interior até que é bom, né, velho. Deixa eu ver aqui. Ô, o teu tá fumesão, né, velho. O meu nem tem essa opção. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos ver por... Olha o câmbio do meu, gente. Isso que é um câmbio, hein. Isso que é um câmbio, velho. Olha só a centralzinha, pá. Eu nem tô vendo, velho. Calma aí. Olha ali, velho. Que foda, mano. Pior que o volante do seu. Destrói, velho. Olha o volante do meu, velho. Que bicheira, velho. É um negócio todo de ferro, assim, no bruto, gente. É o tal do esportivo, né, velho? É o tal do esportivo. Deixa eu ver. Eu tenho um câmbiozinho interessante, gente. Qual será que é mais rápido, hein? A gente podia fazer no próximo vídeo, olha lá, um teste dos dois e um racha, né? Um teste e um racha. Uhum. Pô, interessante. Ô, fecha a porta e eu passo. Você para de querer ralar meu carro, velho. Que eu sei que você pega ele sempre para dar aquela burladinha, velho. Olha. Olha aí, galera, ó. Ficou interessante. Ô, esse... Essa cor que ela muda, né? A cor do centro. É uma cor... É, ela muda, tipo, no... Ela é meio carbo-names, né, velho? Ela é meio carbo-names, né? O que é esse Porsche vermelho, hein, gente? Quem que não queria um Porsche vermelho? Que louco. Sai do meu... Ó, eu acho que o meu é mais rápido. Eu acho. Você acha que ele é mais rápido? Sim. Eu senti aqui, ó. Pelo que eu senti, gente. Você sentiu a pegada, velho? Dodge Viper, ó. Muito mais rápido. Um carro bem mais leviando, né? Vamos ver só. Ah... Esse é o tal do jogo. É aqui que começa... A inveja começa a prevalecer, né, gente? Olha aí. Que loucura. Então é isso aí, né, galera? No próximo vídeo a gente vai trazer um testezinho dos dois. E também um racha, beleza? Até isso aí, Alan. Falou um tchau. Foi. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima. Abraço. Falou. Falou. Falou.